Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja É, eu DJ B3, porra, você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho Paraxó tá piscando no baile da 17 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 A novinha se revela, vende atenção que ela se revela, vai Pega de sapéga com a xerega, pega de sapéga com a xerega Pega de sapéga com a xerega, pega de sapéga com a xerega Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja É, eu DJ B3, porra, você que tá parando na Zona Oeste, né? Não tem jeito, caralho Paraxó tá piscando no baile da 17 Barancha tá piscando no baile da 17 O lanche é a desforra Barancha tá piscando no baile da 17 Barancha tá piscando no baile da 17 A novinha se revela Mas a intenção que ela se revela Vai! Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega 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 Obrigado.